Olá, começa agora o Questão de Ordem, o espaço para você conhecer mais sobre os vereadores de Rio Preto. E hoje, quem está comigo é o presidente da Câmara, vereador Pedro Roberto, presidente, muito obrigada pela presença em nosso programa. Eu é que agradeço, o espaço. Presidente, o senhor está à frente da Frente Parlamentar de Combate à Covid-19 em Rio Preto. E essa semana vocês tiveram uma reunião virtual com o secretário da Fazenda e a secretária de Assistência Social do município para tratar do tema. Como foi essa reunião? Bom, primeiro registrar que antes dessa reunião foi feita uma conversa com os vereadores da Frente Parlamentar que compõem os eixos da saúde, da educação, do transporte, da economia. E nesta reunião, no caso, são os vereadores Renato Pulpo, o vereador Bruno Marinho, o vereador também tem no eixo da economia o vereador Bruno Marinho, no caso, o vereador Bruno Moura da Educação. E também a vereadora Karina, que tem participado, além do vereador Odélio, que é o vice-presidente. Nesta reunião também participou o vereador Robson Risse e o vereador Jean Charles. Enfim, o que nós entendemos, por conta do momento crítico da pandemia, era importante ouvir três secretarias, a Secretaria da Saúde, da Assistência e de Finanças, porque queríamos saber também em relação aos investimentos que o município tem feito desde o início da pandemia. E daí fizemos contato com os secretários e com o governo, onde participou também as comissões de saúde e finanças, e acertamos essa reunião. Essa reunião com as secretarias foi uma reunião de praticamente três horas, onde os vereadores puderam fazer um número importante de perguntas, e todas elas foram, a princípio, respondidas, ficou alguma pendência. Mas foi muito importante, no caso da assistência, a secretária Helena colocou que o município recebeu uma parte de recursos do governo federal e também alguma coisa do governo estadual, e que esses recursos, a maioria, foram para as cestas básicas. Uma parte do recurso foi para as cestas básicas. E também para a população, trabalho com população de rua. A secretária disse que o município, no mês de março, ofereceu aproximadamente 3 mil cestas básicas para a população. Enfim, nós cobramos também da secretária que o município pense o mais rápido possível num projeto para, o que a gente chama de distribuição de renda, renda mínima, alguma coisa que o município possa complementar, já que o governo federal fez esse projeto no ano passado, mas neste ano ainda não saiu. E o governo federal também vem com uma proposta com valores menores. Certamente, a população vai passar por uma grande dificuldade. Então, nós fizemos esse pedido também, ou vários vereadores também fizeram esse pedido, para que o município pense nessa situação. E ela disse que a secretaria de assistência já está pensando nisso. E quais vereadores participaram? Essa reunião foi solicitada pela Câmara, mas quem organizou, quem definiu qual seria a forma da reunião foi a prefeitura, que acabou tomando a frente. Vocês ficaram satisfeitos com a forma como a prefeitura conduziu a reunião? Nós queríamos uma reunião... Na verdade, o governo acabou atropelando um pouco aí, mas eu digo que o importante no final é que a gente possa fazer os questionamentos. Então, teve um atropelo, sim. Nós iríamos fazer, vamos dizer assim, nós iríamos coordenar essa reunião, acabou ficando com a coordenação para a secretaria de governo, praticamente. E eu, na condição de presidente da frente parlamentar, acabei ficando meio do lado. Mas não tem problema, não. Eu digo que o nosso papel nós vamos continuar fazendo. A frente parlamentar vai continuar acompanhando, cobrando, dando publicidade dos nossos atos. Se o governo quiser esconder alguma coisa em determinado momento, nós vamos virar público e vamos dizer o que está acontecendo. Eu acho que você pode até mudar um pouquinho o formato. Eu acho que o governo ficou um pouco preocupado com o formato que nós iríamos fazer. No final, a imprensa participou, os vereadores participaram. Realmente, foi um formato um pouco meio travado, mas todos tiveram oportunidades. Eu encaminhei, só eu encaminhei. Os vereadores me mandaram mais de 30 perguntas com as minhas. Então, no final, os vereadores também tiveram oportunidade de conversar. O que eu achei, e não gostaria que fosse, é que foram três secretarias ao mesmo tempo. E isso aí é muita informação ao mesmo tempo. A gente queria fazer de forma melhor, uma secretaria por vez, ou no máximo, finanças da saúde, finanças do município junto, depois uma só com a saúde, uma só com a assistência, enfim. De qualquer forma, eu vou voltar a conversar com os vereadores para ver se ficaram satisfeitos. Caso não, a gente pede outra conversa. Vamos voltar a insistir, de repente, caso haja necessidade. Eu quero também complementar em relação à questão das finanças. Primeiro que foi informado a questão dos gastos aí, os recursos que nós queríamos saber, no total, quanto que o governo municipal recebeu do governo estadual e federal. Então, foi informado desde o início da pandemia até o dia 17 de março, foram R$ 127.342.000,00, aproximadamente. E também foi descrito os gastos desses valores. Eu tenho aqui anotado, vou só citar os maiores gastos. Gastos com contratação. Num convênio com a FUNFARM, foi R$ 22.35.000,00. Um outro gasto importante na compra de oxigênio, R$ 1.105.000,00. E também de EPIs, R$ 6.453.000,00. Além de, também é um outro investimento aí, para melhorar a estrutura da Santa Casa, foram R$ 1.200.000,00. Para a contratação lá dos leitos de acima no ano passado, R$ 1.564.000,00. E também um outro investimento importante, eu falo que investimento não é gasto, né? Quando você coloca algum dinheiro na saúde, na educação, nesse caso aqui na saúde, é um investimento de leitos contratados junto à Santa Casa, foram R$ 26.169.000,00. Enfim, então, isso em relação aos investimentos. Eu perguntei, foi uma pergunta minha, em relação a novos leitos, né? Isso me deixou muito preocupado. Eu, a Lígia, que era representante da saúde no momento, da reunião do setor de urgência, me parece, da Secretaria de Saúde, ela informou que o município não está pensando em ampliar os leitos, né? Porque há um entendimento de que não há necessidade. Essa informação foi passada dessa forma. Isso me assustou demais, né? Eu questionei na hora, e ela justificou lá, dizendo que não adianta aumentar o número de leitos, que não tem mais espaço para leitos. Então, eu acho que é uma questão que a Secretaria de Saúde tem que pensar, repensar urgentemente. Eu acho que é o que nós estamos precisando. É lógico que tem todo um trabalho que se espera em relação à fase que estamos, né? Que o município estabeleceu, uma fase de restrições, onde as pessoas devem ficar em casa, tomar todos os cuidados, com o distanciamento, e, né? Usa de máscara. Mas é preciso também pensar em novos leitos, porque nós estamos vendo aí a lotação praticamente em todos os espaços, quase que 100%, e é preciso não deixar, não deixar que nenhum rio pretense possa ficar sem um tratamento adequado nesse momento. O senhor comentou que enviou cerca de 30 perguntas, porque a Prefeitura solicitou, né? Que fossem enviadas previamente, que o senhor fez algumas como essa que o senhor citou agora. Quais outras perguntas o senhor fez? E o senhor ficou satisfeito com as respostas? Na verdade, foram muitas perguntas, né? Assim, eu citei as mais relevantes, né? Mas, por exemplo, uma outra questão que foi perguntada em relação... Eu também fiz um requerimento, posso adiantar, em relação à questão do hospital municipal. Então, o hospital municipal está sendo construído e nós perguntamos se não poderia acelerar essa construção, até porque nós sabemos que esse hospital vai ter uma capacidade de 80 leitos, o que seria muito bem-vinda, né? E o que foi dito é que esse hospital foi feito um contrato, realmente foi feito um contrato, nós aprovamos na Câmara uma permuta diária em troca da construção do hospital, porém, nós queríamos ter uma resposta talvez um pouco diferente, né? Que o município tivesse feito tratativas, primeiro, para acelerar a construção desse hospital, e, segundo, que o município pudesse já ter tomado aí a iniciativa de adiantar essa construção, equipar o hospital, até porque, Maristela, nós sabemos, hoje, infelizmente, por conta das variantes, nós sabemos que a Covid não vai acabar tão cedo, infelizmente. Eu já estou ouvindo falar na quarta fase, e aí alguns estudiosos falam já na quarta variante, estão falando da primeira variante, já estão falando da quarta. Isso é muito preocupante, né? Então, eu acho que esse hospital municipal, de qualquer forma, ele vai nos ajudar, em algum momento, ele vai nos ajudar. E também pedimos, então, eu vou pedir novamente ao prefeito que possa fazer tratativas para que esse hospital seja antecipado a entrega dele para a população. Bom, também houve outras perguntas em relação não só a essa questão, mas, por exemplo, a questão aí dos comerciantes, não só dos comerciantes, mas daqueles que tiveram quedas de renda, não só ano passado, mas este ano também. E nós perguntamos se o governo tinha alguma proposta. Infelizmente, foi dito que não tem uma proposta, né? Eu, assim como outros vereadores, estamos preocupados com isso, eu protocolei um projeto, estou começando a discutir junto com a sociedade, no sentido de criar uma condição para aqueles setores, como os comerciantes, lojistas, donos de bares, restaurantes, também, transportadores escolares e tantos outros que não conseguiram, alguns não conseguiram trabalhar, outros trabalharam pouco, tiveram uma queda muito grande na renda, que esses setores possam ter oportunidade de, no futuro, de que houvesse um breque agora no pagamento dos seus tributos, impostos, seja IPTU, ISS, e que eles pudessem, no futuro, pagar com uma redução de juros e multa, porque não dá para você multar quem não teve renda, não dá para você cobrar juros de quem não teve renda. Então, a ideia é que o governo fizesse isso, mas o governo não fez ainda, eu fiz uma proposta e vou dialogar com o governo também para que a gente consiga avançar nessa questão. Então, uma outra questão também que eu me lembro agora, que foi importante, é uma cobrança em relação ao Hospital João Paulo II. O Hospital João Paulo II, que é ligado ao Estado, ele não está atendendo o Covid hoje, tem lá, falam-se em aproximadamente 20 UTIs, já montada, pronta. Então, é uma cobrança também dos vereadores no sentido de que esse hospital seja utilizado para o tratamento de pessoas com Covid. Então, nós vamos continuar, a Frente Parlamentar vai continuar fazendo essas tratativas com o governo e levando aquilo que a população tem nos cobrado também e tentando ajudar nesse processo e nesse momento muito crítico que estamos passando. Presidente, desde o início da pandemia, a Câmara tem tomado medidas de prevenção cada vez mais rígidas, diminuindo a circulação de funcionários ao mesmo tempo, fazendo as sessões de forma remota, a sessão de posse teve a possibilidade dos vereadores participarem de forma remota também, já estamos a algumas sessões apenas de forma remota e com a determinação do lockdown pelo prefeito Adinho Araújo, a Câmara também enrijeceu as tratativas, as definições de segurança dentro da sede do Legislativo. Não são decisões fáceis de serem tomadas e eu acho que era importante o senhor explicar para a população que não são decisões que o senhor toma sozinho. Como que é decidido como a Câmara vai reagir diante do cenário atual da pandemia? Bom, lógico, quando nós entramos nessa fase mais restrita, eu chamei a mesa diretora da Câmara que é composta pela vereadora Karina que é a vice-presidente, o vereador Renato Pulpo, o vereador Jorge Menezes e o vereador Robson Risse. e nós tomamos essa medida no conjunto. Foi a semana passada, fechamos a Câmara no sentido de que não podia os vereadores ter acesso, mesmo os funcionários e assessores, por conta desse momento crítico. A partir dessa semana, agora, nós mudamos para que os vereadores, os assessores, pudessem fazer os seus protocolos. e já estabelecendo uma sessão para quinta-feira que vem. Na prática, então, nós vamos ficar uma semana apenas sem sessão. É o que o momento pedia, nós estamos todos vereadores, com certeza, os vereadores continuam trabalhando e muito, cada um no seu escritório, no seu espaço, os assessores também. eu não paro um minuto desde... Aliás, eu estou trabalhando muito mais, porque as pessoas estão, no geral, estão acionando os vereadores, estão cobrando, estão sugerindo, estão nos buscando para que a gente possa fazer intervenções também junto ao governo municipal. Nessa questão, por exemplo, nesse momento dos supermercados, uma situação crítica de abastecimento, eu estou interagindo com o governo, certamente, outros vereadores também estão interagindo com o governo, outros setores também têm nos procurado, as pessoas comuns têm nos procurado. Então, eu digo que o vereador e a assessoria não para, a gente trabalha estando na Câmara ou não. Nós, realmente, interrompemos a sessão por quê? Importante dizer isso para a população. Uma sessão, ela exige todo um processo de trabalho, uma sessão que acontece na terça-feira as ações começam na sexta-feira da semana anterior, decidindo pauta, onde partimos para a assessoria, a minha assessoria, a diretoria legislativa, a diretoria jurídica, e isso vai dando sequência na segunda-feira também a outras tratativas, quando tem pedido de urgência. Na segunda-feira, a gente envolve todas as diretorias novamente para a realização da sessão e no dia da sessão nós envolvemos um grupo de pessoas, nós temos em média 15 pessoas participando da sessão, então seria praticamente uma aglomeração que nós estaríamos fazendo. Então, nós demos uma segurada no momento crítico, no momento em que qualquer pessoa que empurra o risco se for infectada, certamente não terá uma UTI caso ela precise, então nós achamos por bem dar essa pequena parada, mas já vamos retornar com sessão a partir da próxima quinta-feira e é isso, é importante que a população a gente sempre está tentando comunicar os nossos atos à população. Bom, e aqui também, lembrando que todos os setores da Câmara seguem trabalhando em teletrabalho, hoje na gravação desse programa nós temos a TV Câmara, nós temos o Centro de Processamento de Dados da Câmara Municipal, o pessoal do Legislativo, do Departamento de Pessoal, todo mundo segue trabalhando de suas casas, então é mesmo para a gente poder colaborar com esse período que é necessário. Importante, me permite, importante registrar exatamente isso, todos os diretores, todos os assessores, todos os funcionários continuam fazendo o seu chamado teletrabalho, aqueles que certamente todos eles estão fazendo teletrabalho, Departamento Pessoal, Departamento Jurídico e outros departamentos também da Câmara. Então, é importante dizer isso para a população, a Câmara de Rio Preto é uma Câmara considerada uma das mais enxudas do Brasil, isso é levantamento do Observatório Social, é o Observatório Social que acompanha os gastos de todas as Câmaras municipais, nós estamos entre as Câmaras que têm o menor custo por habitante, eu entendo que isso é necessário, vamos continuar assim, continuar fazendo com que a Câmara continue estando entre as que menos tem gastos, porque esse é o nosso dever, mas é isso, a gente continua também à disposição, aproveitando aí esse momento, me colocar à disposição da população, para alguma dúvida que queiram tirar, eu e minha assessoria estamos todos à disposição. E, presidente, até o dia 31 nós seguimos nesse esquema mais rígido, a partir do dia 1 as coisas devem mudar, já temos sessão marcada, o senhor já tem as determinações de como a Câmara deve seguir ou o senhor aguarda ainda um novo posicionamento do governador Dori e do prefeito Adinheira hoje? Isso, eu preciso aguardar, esses posicionamentos tanto do governo estadual quanto do governo municipal, porque a Câmara não tem uma independência, ela também tem que cumprir as leis que são determinadas nesse momento da pandemia, de uma calamidade mundial, nós temos que aguardar as decisões tanto do governo do estado quanto do governo municipal. Nós vamos sempre nos pautar também pela defesa da vida, vamos continuar lutando para que a economia volte a funcionar de forma normal, certamente o nosso desejo, o desejo de todos os brasileiros, de todos os 100%, certamente eu digo que nenhum ser humano, nenhum político, seja ele vereador, prefeito, governador, presidente, gostaria de estar passando por isso, e cada um tem o seu papel, cada um vai ser cobrado por isso no futuro, mas certamente ninguém gostaria que isso estivesse acontecendo, é um fato que nos pegou mesmo de surpresa, assim como o mundo inteiro, o mundo está lutando contra esse vírus, e eu tenho fé em Deus que nós vamos em breve ter uma situação bem melhor do que estamos tendo hoje. Presidente, muito obrigada pela sua presença em nosso programa, algo que o senhor gostaria de acrescentar antes da gente encerrar? É dizer que nós vamos continuar trabalhando de forma muito séria, eu digo que eu entrei na política, já entrei um pouco tarde, com 40 anos, hoje estou com 61, mas eu entrei na política para dar a minha contribuição enquanto cidadão, quem me conhece sabe disso, e eu vou continuar lutando, lutando pela nossa cidade, que fez agora recentemente 169 anos de fundação, uma cidade maravilhosa, uma cidade de um povo trabalhador, um povo muito dinâmico, e nós queremos fazer a nossa parte, e como eu disse, já me coloco mais uma vez à disposição de todos aqueles que queiram procurar, nos procurar, para colocar aí as suas demandas. Muito obrigado, presidente. O Questão de Ordem de hoje recebeu o presidente da Câmara, vereador Pedro Roberto. Você pode acompanhar as outras notícias da Câmara Municipal também em nossas redes sociais. Estamos no Facebook como Câmara Municipal de São José do Rio Preto, e no Instagram e no YouTube como TV Câmara Rio Preto. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Câmara Municipal de São José do Rio Preto.